Eu acredito que todos já tem ouvido e tem visto o vídeo circulando aí pela internet, que é um vídeo que tem sido propagado aí de uma pessoa que está fazendo os vídeos para criança, né? E esses vídeos estão circulando aí, e eu já vou colocar um pedacinho desse vídeo aqui para que você fique ligado, meu irmão, minha irmã, você pai, você mãe, que muitas vezes dá o celular para o teu filho, para a tua filha e fica entertido, não sabe o que ele está vendo, né? Esses de crianças pequenas ainda já com redes sociais, com Facebook, com WhatsApp, com outros programas como o TikTok, né? Programas que tem aí, infelizmente, tem sido usado, uma ferramenta usada pelo inimigo para desviar a mente do teu filho, da tua filha. Então eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho, esse vídeo, um pedaço desse vídeo para você pai, você mãe, ter noção do que estão fazendo e estão tentando tirar das nossas crianças a pureza. Então eu quero pedir para você pai, para você mãe, não deixa isso acontecer na tua casa. Cuide, olhe o que teu filho está assistindo, veja no que ele está se envolvendo ali, não permita que ele tenha redes sociais até uma certa idade, eles não têm noção do que pode acontecer ali, do que está passando. Então você pai, você mãe, você é responsável. Às vezes eu sei que os pais, quantos filhos estão ali no celular, às vezes é o momento que ele está distraído, mas você precisa cuidar. Se você não cuidar, olha o perigo que você está correndo, olha o perigo que você está correndo aí. Então eu vou passar esse vídeo, eu peço para você, fique até o final e compartilhe esse vídeo com pais, com mães, quem você conhecer, compartilhe esse vídeo porque será de muita utilidade. Então vou deixar aí e você compartilhe esse link aí, esse vídeo, em nome de Jesus. Fique e preste atenção no que o teu filho está vendo, no que o teu filho está assistindo, para que amanhã você não perca a tua família, para que amanhã você não chore por tua família. Então fica aí o meu alerta em nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma arte muito bonita na casa de vocês. Vamos aprender? Para isso vamos precisar de canetinha e molho de tomate. Com a canetinha vocês vão desenhar com várias estrelas, como essas são diferentes da casa de vocês. Vocês puderam perceber que a mãozinha está virada para baixo e com o molho de tomate vocês vão ver que o molho de tomate vocês vão ver que o molho de tomate é assim, não tem se gerente. E se alguém vier perguntar o que você fez isso, você vai estampar. Eu quero um molho de sangue também. Vai pegar um objeto que esse adulto gosta muito, pode ser do celular, notebook, cigarro não, cigarro seduz. E ganha se ele nunca mais achar. Se alguém perguntar quem foi essa brincadeira para vocês, vocês vão dizer que foi a Elza de Frozen. E que não tem cedo que não é aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.